Neste vídeo eu quero trazer um comparativo entre o Redmi 10C, o Galaxy M22 e o A22, que tem propostas semelhantes e assim a gente conseguir descobrir qual deles é o melhor e as diferenças entre eles. Bora lá? Antes de começar realmente ver aqui as diferenças, é legal te dizer que temos links na descrição onde você consegue comprar em fornecedores confiáveis e ainda você ajuda o canal a trazer novos conteúdos. Pois bem, vamos lá. Vou começar pelo design, como já mostrei em outros vídeos de comparativos. Aqui o Galaxy A22 e M22, você consegue perceber que eles são celulares com características em relação a um design muito semelhante. Temos aqui as suas câmeras no formato de cooktop, mas o que vai diferenciar mesmo na sua traseira é o formato dela, porque aqui no Galaxy A22 ela tem um formato liso, enquanto aqui no Galaxy M22 ela tem algumas listrinhas que é possível senti-las ao toque. Uma outra coisa também que é possível perceber é que o Galaxy A22 pega mais reflexo. Você consegue perceber que quando a LED passa, ele está pegando mais reflexo do que aqui o Galaxy M22, que ele fica um tanto mais fosco. A mesma coisa acontece aqui com o Redmi 10C. Ele tem uma semelhança até em relação ao design da cor azul e essas listrinhas que temos, até um pouco parecido com o Galaxy M22. O que vai diferenciar mais é que aqui no Redmi 10C, nós temos a sua impressão digital aqui na sua traseira, enquanto no Galaxy M22 e no A22 também, a sua impressão digital é no botão Power, no botão de ligar e desligar o aparelho. Com relação às suas câmeras, o Redmi 10C, embora tenha esse formato também lembrando um cooktop, tem uma lente protetora onde vai constar a logo da Redmi e a impressão digital. Com relação ao restante da estrutura do aparelho, aqui o Redmi 10C ele tem a sua entrada P2 de fone de ouvido na parte superior, enquanto o Galaxy M22 e A22 está presente na parte inferior. As gavetas de chip de operadora e cartão de memória, entre os três modelos serão semelhantes, fornecendo espaço para dois chips de operadora e um espaço exclusivo para o cartão de memória microSD. Agora em relação ao design, na parte da frente também temos algumas semelhanças entre eles, porque tanto o Galaxy A22, M22 e o Redmi 10C tem a sua câmera frontal nesse formato de conta gota. Agora vamos começar realmente falando de características que não tem a ver apenas com o seu gosto. Quero começar falando sobre a tela que temos nos aparelhos. Aqui o Galaxy A22 e M22 vem com uma tela do tamanho de 6.4 polegadas, enquanto aqui o Redmi 10C ele tem uma tela de 6.7 polegadas. Então nós temos aí 0.31 polegadas a mais aqui no Redmi 10C. Isso acaba sendo um destaque para o aparelho, porque pelo preço disponibilizado no mercado, dificilmente encontramos celulares que tenha um tamanho de tela igual ou maior que o Redmi 10C. Mas o tamanho não é tudo, tem que levar outros fatores em consideração. Por quê? Aqui no Galaxy A22 e no Galaxy M22 nós temos o tipo de tela Super AMOLED, enquanto no Redmi 10C nós temos uma tela IPS LCD. Esse tipo de tela aqui no Redmi 10C, ela é um pouco mais antiga e de uma qualidade inferior comparado ao do Galaxy A22 e M22, porque a tela do tipo Super AMOLED, elas trazem mais brilho e cores mais contrastantes, mais viva, comparado ao Redmi 10C. Um outro ponto de diferença também é a velocidade da tela presente entre eles. Aqui no Redmi 10C nós temos uma tela de 60 Hz de velocidade, enquanto no Galaxy A22 e M22 nós temos uma tela de 90 Hz. Isso vai fazer uma diferença para você, por exemplo, quando estiver vendo um vídeo, a experiência será um pouco diferente. Se ele tiver essa velocidade de 90 Hz, em um jogo também você vai conseguir notar essa diferença. Mas uma coisa que você consegue fazer, independente de qual modelo você esteja em mãos, é se inscrever no canal e fazer parte da família Compa Aprovada. É isso mesmo, vai? Se inscreve no canal, já ativa o sininho, que assim você não perde nenhum conteúdo novo que eu trago aqui. Deixa aquele like se estiver gostando, para assim esse conteúdo chegar a novas pessoas. E ainda não acabei de falar de relações que têm a ver com a tela dos aparelhos, porque embora o tipo de tela aqui no Redmi 10C seja inferior ao do Galaxy A22 e do Galaxy M22, nós temos uma resolução de tela aqui no Redmi 10C superior em relação aos outros dois, porque a tela aqui é numa resolução Full HD+, enquanto o Galaxy A22 e o M22 a sua resolução é uma HD+. Uma outra semelhança que temos entre os aparelhos é que todos vêm com 4 GB de memória RAM, mas um destaque aqui para o Redmi 10C, que você tem a possibilidade de colocar a funcionalidade de adicionar mais memória RAM. Já mostrei um vídeo exclusivo mostrando como você consegue fazer isso, ele consegue adicionar até mais 2 GB de memória RAM, tirando esses 2 GB do armazenamento interno. Então, acabando ficando com um total de 6 GB. Uma outra coisa que é semelhante é que temos as versões de 128 GB entre os três modelos, mas aqui no Redmi 10C nós também temos as versões com 64 GB, é bom até você ficar atento na hora da compra, né? Quem sabe você veja uma promoção ou acha que está tendo promoção, só que você está vendo um produto de 64 GB ao invés de 128. Agora, para você que gosta de jogar ou um celular que fique um pouco mais fluido, né? Com melhor desempenho, travando menos, presta atenção no que eu vou dizer agora. Com relação ao processador que temos presente entre os aparelhos, o Redmi 10C vai ser o que vai ter maior desempenho. Aqui no Galaxy A22 e o M22, nós temos presente o Helio G80, enquanto aqui no Redmi 10C nós temos o Snapdragon 680. Eu confesso que sim, dá para você arriscar um joguinho, dá para você jogar legal com esses aparelhos. Mas eu já mostrei aqui no canal outros celulares custo-benefício em faixa de preço parecida, que tem uma qualidade para jogos superiores aos três modelos aqui que eu mencionei. Então eu vou deixar o link também na descrição, tanto sobre o vídeo, como onde você consegue comprar estes outros celulares. Só para você ter uma noção, na AnTuTu o Redmi 10C teve a pontuação de 246.577 pontos, enquanto aqui o Galaxy M22 teve um total da pontuação de 204.465 pontos, e o Galaxy A22 teve a pontuação de 203.126 pontos. Ou seja, o Redmi 10C foi um pouquinho superior, quase 20% de aumento comparado aos outros dois modelos. Por relação ao sistema operacional, ambos vêm com o Android 11 de fábrica, só que aqui no Redmi 10C, por conta de ter a sua MIUI, o seu sistema operacional próprio do Android, ele está operando atualmente na versão mais atual, que é a MIUI 13. Já com relação às câmeras, a Samsung acaba se saindo na frente comparado ao Redmi 10C. Seja em relação à qualidade de imagem, está aparecendo algumas imagens aí para você, e se você quiser até ter mais detalhes, eu já fiz vídeo exclusivo sobre cada aparelho, teste de câmeras e também um comparativo até entre o Galaxy A22 e M22, mas lá eu trago realmente a minha análise completa das imagens e vídeos que eu tirei, então não vou entrar tanto nesse assunto. Mas o Galaxy A22 e M22 trazem fotos com uma qualidade superior ao do Redmi 10C, e além disso, tem uma quantidade de lentes de câmeras maiores que o modelo também. Aqui no Redmi 10C, nós temos apenas a sua câmera principal, que é o grande destaque de 50 megapixels, e o seu sensor de desfoque. Enquanto aqui no Galaxy A22 e M22, nós temos as suas câmeras principais de 48 megapixels, tem também a câmera grande-angular, aquela que tira foto de uma área maior de 8 megapixels, tem a presença da câmera macro e também do sensor, ou seja, são quatro lentes de câmeras, enquanto aqui no Redmi 10C são apenas duas. Uma outra diferença também vai na parte da câmera frontal, porque aqui no Redmi 10C, a sua câmera frontal é de apenas 5 megapixels, enquanto aqui no Galaxy A22 e M22, a sua câmera é de 13 megapixels. Já a bateria, também a quantidade de miliampere é a mesma coisa, são 5 mil miliampere hora em cada um dos modelos, só que uma diferença vai aqui para o Galaxy M22, que tem a possibilidade de carregamento a 25 watts. Não vem na caixa esse carregador com essa possibilidade, mas você pode adquirir por fora e assim ter esse suporte de carregamento no aparelho. Já os outros dois, a possibilidade é apenas normal na 15 watts. Sobre a saída de som dos aparelhos, ambos são a saída de som mono, ou seja, apenas uma das áreas tem saída de som. É um som ok, não é um som de alta qualidade, mas eu diria que é muito semelhante à qualidade sonora entre os três. Agora um ponto para você ficar de olho, principalmente se você tem uma facilidade de deixar o celular cair no chão, é a questão da proteção que temos neles. Aqui no Redmi 10C, nós temos presente o Gorilla Glass 3, que é uma película de vidro colocada para ajudar os celulares, tanto a evitar arranhões, como também a quando ocorrer quedas acidentais, ele acaba não sendo danificado. No geral, a gente sabe que isso acaba acontecendo mesmo assim, o celular acaba sendo danificado, por isso sempre é bom colocar uma capa, colocar uma película. Se você tem essa facilidade, é bom ficar mais de olho ainda, porque o Galaxy M22 e A22, eles não têm essa proteção presente. E eu também não posso deixar de falar sobre o preço, né? O preço eu sei que é uma das coisas mais importantes quando você vai comprar um aparelho, e aí eles eu. Qual é a diferença de preço entre eles? O Redmi 10C, você consegue encontrar a versão de 64 na casa de 700 a 800, enquanto a versão de 128, você consegue na casa dos 800 a 900 e um pouquinho, né? Já o Galaxy A22, ele está na casa dos 1.200 a 1.300 reais, enquanto o Galaxy M22, mesmo sendo muito semelhante em características técnicas, está um pouquinho mais caro na casa dos 1.400 a 1.500 reais. E Eliseu, qual você escolheria? Qual você me indicaria para eu comprar? Como eu sempre informo, depende. Se a sua preocupação por câmera, eu gosto de mais de um celular para tirar fotos mais bonitas, registrar mais um momento, ter opções diferentes de câmera, vai ou no Galaxy A22 e M22, que vai ser mais certeiro do que o Redmi 10C. Já em relação a jogos, ou você gosta de uma tela maior, eu diria que o Redmi 10C vai te atender melhor em relação ao desempenho no geral, né? Na usabilidade também, no dia a dia, o Redmi 10C, ele vai te atender melhor, sem contar também com o preço. E entre os três, o Redmi 10C, você importando ele, acaba sendo mais barato. Claro que comprando aqui no Brasil, possa ser que o preço seja semelhante, ou quem sabe até um pouco mais caro do que os outros dois. Então veja esses pontos seus de prioridade, para assim fazer uma escolha inteligente. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, comenta para mim. Qual dos três agora você tem mais vontade de comprar, ou já vai adquirir o seu? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.